Na minha vida Senhor é meu pastor, meu Senhor Nada me falta na minha vida Na minha vida Senhor é meu pastor, meu Senhor Nada me faltará na minha vida Na minha vida Senhor é meu pastor, meu Senhor Nada me faltará Senhor é meu pastor e nada me faltará Que tal me ele faz? Em paz do perrejante Cria-me imansamente As águas tranquila Refrejeira a minha alma O Senhor está comigo O Senhor é meu pastor Nada me faltará Que tal me ele faz? Em paz do perrejante Cria-me imansamente As águas tranquila Refrejeira a minha alma O Senhor está comigo Na minha vida Na minha vida Não devo glória Senhor é meu pastor, meu Senhor Nada me faltará Na minha vida Não devo glória Aleluia Senhor é meu pastor, meu Senhor Nada me faltará Aleluia Eu caí ao meu lado Despe a minha direita Mas eu não serei atingido Somente com os meus olhos Olharei e verei A recompensa dos ímpios O Senhor está comigo Eu caí ao meu lado Despe a minha direita Mas eu não serei atingido Somente com os meus olhos Olharei e verei A recompensa dos ímpios O Senhor está comigo Na minha vida Na minha vida Toda glória É Senhor é meu pastor, meu Senhor Nada me faltará Sim, na minha vida Toda glória Aleluia Senhor é meu pastor Senhor é meu pastor, meu Senhor Nada me faltará Sim, na minha vida Sim, na minha vida Na minha vida É Não devo glória É Jesus Senhor é meu pastor, meu Senhor Nada me faltará Nada me faltará Sim, sim Aleluia Só, só, só Só, só, só Só, só, só Só, só, só